Zorja Temi, atualmente, é jornalista em residência de Alta Comorodili, quinta-semana. Tua Zorja Temi, no da UICU-SEUAN, considera o oitavo governo do Mearsenio Ibano, atua sumipasta no da presidente FOM, região administrativa especial do UICU-SEAMBENO, no Zona da Economia Especial Social Mercado, que a GSM Timor-Leste, anessa um orgulho botida, tamba decidido que o UICU-SEUAN, mas que lidera, mas que tem que liderar a responsabilidade do povo UICU-SE, lhe liu o desenvolvimento, basic liu o povo. que o UICU-SEUAN e o Manabeke, apropriado, atua lidera GSM, o RAEU-SEAMBENO, tamba nia iha experiência narutmos. Agora, a Nudar UICU-SEUAN, a UICU-SEUAN, a UICU-SEUAN, a CUNHESA RAEU-SEUAN, a UICU-SEUAN, a CUNHESA RAINEN, a CUNHESA POVO, a CUNHESA POVO nia caráter, agora, nia gala' o desenvolvimento, o UICU-SEUAN, tem que ser desenvolvimento neve iha balanço. o balanço em termos de desenvolvimento físico e desenvolvimento mental. Nós temos uma área de estrada, uma área de ponte, uma área de aeroporto, mas nós temos que serão fatores que precisamos desenvolver. Servir povo ou dedicação máximo no contribuíba ao desenvolvimento e curso. Nós temos que ter uma área de serviço para nós. Mas temos que ter uma área de serviço especial. Nós temos que ter um sistema administrativo. Nós temos que ter um técnico. Nós temos que ter um serviço de associação, O que é importante é que a gente desenvolve todas as condições, então a gente já faz o presidente do Dr. Arrena estabelecer o regime de planeamento. A gente envolve o serviço de base para que seja mais um programa real e implementar tudo. A gente não envolve até nós. E os povos não precisam de condição básica. Você não envolve mais para a economia e as pessoas van para a agricultura, agroindústria e pecuária. Tem foco de infraestrutura básica. E a Laurence Anulo Fulanzunho, Conselho-Ministro, aprova, prozeito e resolução na Bia Presenta, Rousseff e Governo Taur Matangroac, com a Baia Zonera Samba José Luiz Guterres, no nome é Arseno Paissão Bano, líder a Fale Raiuá. Ministro, Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães Satete. Decisão, Rousseff, Conselho-Ministro, Nê, Seitama e Evigor, afém ralo publicação, com a Babain Hiramac, Presidente Fonato Ralo Serviço. Lolita Cabral, Tito Olívio, Díamén. Legenda Adriana Zanotto